E aí, falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre simplesmente uma bomba que surgiu como uma bomba no mundo dos jogos de futebol. Simplesmente FIFA 2K25 já estaria em desenvolvimento e já poderia estar chegando já no final deste ano, tá rapaziada? Eu vou explicar pra vocês aqui tudo nesse vídeo sobre esse novo jogo de futebol que seria realmente um jogo revolucionário que a gente espera há mais de 10 anos por isso, tá rapaziada? Eu vou explicar pra vocês também o porquê e realmente pode ser um jogo divisor de águas, né cara? Divisor de águas pra galera que realmente curte um jogo de futebol, aquele jogo simulador e não está mais animada com o que a EA Sports e com a Konami tem oferecido nos últimos anos. Então vamos que vamos, rapaziada, porque esse vídeo é muito importante pra você que curte os jogos de futebol em geral, né cara? Então esse vídeo é bem importante porque pode ser o começo de tudo assim como pode ser também algo que possa ser que não dê em nada, né cara? Infelizmente tem essa possibilidade. E vamos que vamos saber sobre tudo isso, só lembrando, deixa o seu like aqui abaixo se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nada do que temos pra trazer aí pra vocês nos próximos dias relacionados a qualquer coisa que seja relacionada a jogo de futebol ou algo do tipo, eu sempre trarei pra vocês com exclusividade na hora, fechou? Então vamos que vamos, vamos comentar um pouquinho sobre isso porque simplesmente saiu a informação de que FIFA 2K25 estaria em desenvolvimento, né cara? Em desenvolvimento e realmente é algo que pode ser algo positivo porque saiu duas informações que significa, né cara? que leva a crer que teremos um jogo novo e um jogo que seria em parceria entre 2K, ou seja, 2K, empresa que faz diversos jogos esportivos como o WWE e também o NBA e também em parceria com a FIFA inclusive como vocês estão vendo aí na tela, né cara? A informação que foi disponibilizada, divulgada pelo Renan Galvani tá falando que a 2K Games já teria firmado um acordo com a EA com a EA não, no caso, com a FIFA no caso, né cara? já tivemos essa separação entre EA e FIFA, todos vocês já sabem disso para lançar um jogo de futebol segundo esse boato, o acordo já foi formalizado e o lançamento já está programado para 2025 coincidido com a Copa do Mundo e o nome seria FIFA World Cup 2K26 e aí poderíamos esperar um jogo completo da Copa do Mundo nos mesmos moldes como funciona já o... como funcionava o FIFA, né cara? FIFA Copa do Mundo Ah, mano, então será só um jogo de Copa do Mundo? Não, rapaziada, é claro que não será um jogo já com a marca FIFA desenvolvido por uma empresa nova então eu diria que pode ser o começo de tudo, tá rapaziada? Pode ser o começo de uma nova franquia de um jogo de futebol caso realmente se concretize, esse rumor aconteça e as vendas saiam como positivo é claro, não poderíamos já esperar com que o jogo já saísse no final desse ano, tá rapaziada? porque vocês estão vendo o exemplo da própria UFL da própria Strikers que está desenvolvendo um jogo só há mais de 4 anos, né cara? o jogo realmente demora muito tempo para ser finalizado, para ser trabalhado para ser otimizado então realmente não era algo que seria chegaria agora, né? por exemplo, se o jogo... se tivemos a confirmação ou se esse vazamento, né? como podemos tratar nesse momento se realmente for algo verídico acontecesse nesse momento realmente nós poderíamos esperar um jogo para o ano que vem ou próximo, né cara? bem no mínimo então é o que deve acontecer e se isso realmente for acontecer devemos ter o anúncio com alguns meses de antecedência ou quem sabe anos, né cara? já que será um jogo para a Copa do Mundo de 2026 mas posso garantir para vocês que se realmente for algo que seja bem aceito pelos fãs com certeza podemos ter uma parceria de sucesso vindo por aí, né cara? a gente é 2K e de volta também a franquia FIFA então teríamos um FIFA 2K25 ou 2K26, 2K27 então seria bem legal e seria uma oportunidade para o Tchuk apesar da licença FIFA ser um absurdo, né cara? ser valores exorbitantes para ter o direito de utilizar esse nome cara, com certeza seria uma ótima maneira de pegar meio que uma carona, né cara? em todo o sucesso que o nome FIFA fez com os jogos de futebol nesses últimos anos, né cara? e é claro, juntando também a popularidade que a 2K também tem e os jogos de esporte que eles também desenvolvem, né cara? jogos com modos sensacionais modos realistas modo história que sempre agradou muito os fãs e seria bem legal nós vermos também a 2K se aventurando em um jogo de futebol o que sabemos é que uma informação também que saiu hoje, né cara? que o que aumentou rapidamente é que para se simplificar não se sabe se a EA está fazendo um novo jogo dizem que FIFA é um boato antigo e queria contar que LEGO 2K GO o anúncio está chegando está planejado para sair por volta da Euro 2024 então é um outro jogo de futebol no estilo LEGO que a 2K também estaria desenvolvendo o que não se sabe é que se esse FIFA seria no modo jogo convencional como nós conhecemos PES e FIFA, né rapaziada? ou se seria um outro estilo de jogo interativo divertido, né cara? como por exemplo do LEGO ou como algo que seja mais esse estilo de jogo de futebol não um simulador como a gente conheceu popularmente o PES e FIFA algo um pouco mais puxado para aqueles outros jogos de futebol que lançaram, né cara? que eu já trouxe para vocês também em vídeos que são modos um pouco mais infantis um modo um pouco mais infantis que não se aproximam tanto da realidade já que sabemos que para fazer um jogo nesse estilo hoje em dia infelizmente requer uma demanda absurda, né cara? requer valores estratosféricos, né cara? para fazer um jogo principalmente para contar com o logo FIFA para contar com todos esses pontos então eles teriam que investir algo muito alto mas é claro que se eles tiverem essa fereba para poder estar investindo em um novo jogo de futebol cara, eu acho que tinha tudo para dar certo, né cara? já que os fãs de futebol são bem grandes o número de pessoas que jogam jogos de futebol até mais do que basquete creio eu, né cara? aqui pelo mundo e a franquia FIFA já é popularmente conhecida e há muitos anos o povo pede sim e clama por um jogo de futebol feito pela 2K então para mim tinha tudo para dar certo realmente se for algo que venha a se concretizar bom rapaziada eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder absolutamente nenhuma informação qualquer atualização sobre essa ação que eu trago para vocês eu vou ficando por aqui até a próxima e falou oi 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 Obrigado.